Olá galera do canal, eu sou o Falcão, eu sou o Falcão Eu sou o Falcão Tá começando mais um vídeo E hoje, pessoal, o vídeo é muito fã não Deixa o like aí, se inscreve no canal, rumo a 300 subscritos, o que mais? Se inscreve no canal aí, deixa nos comentários aí Que no próximo vídeo tem perguntas e respostas E se vocês perguntarem como tem aí Me segue no Instagram, biel.oficial E o meu, Falcão, é mais 10 oficial E hoje, vou convidar um convidado que é Primo Dos Biteco Primo do Guilherme Biteco Dos Biteco, do Guilherme Biteco Que jogam tudo no grande Ele fica aí, ele fica aí Vou chamar o Caio Caio, esse aqui é o Caio É o Caio, é o Caio Vou fazer um teste com ele pra ver se ele vai Se ele for bem, então ele bate o cara Ai, não vai Vamos ver se ele joga alguma coisa Então, fique aí Galera, o desafio do Caio O primeiro desafio dele, eu vou tocar Ele vai ter um toque pra dominar e o outro pra bater Vamos ver se ele for bem É nóis Primeiro chute já foi hein Ah, o reflexo Beleza, agora Zero a zero Agora é a vez do gol olímpico Caio, eu já vou no Grêmio do Rio Caio, eu já vou no Grêmio do Rio Caio, eu já vou no Grêmio do Rio Vai 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 Ai Veja Feja E Vitamina Vem Ai, ai, deu Valendo E dois a dois Três Valendo, vai Terceira e última Três a dois gol olímpico Bora pro próximo desafio Beleza galera, vou explicar o desafio agora Toca a bola Não mexe não O Caio não vai Eu, ele tá lá, vai dar a bola Eu vou ter um chute pra A bola tem de poder Vamos lá Vai Pode ir, vai E isso hein Pode ir Vai Vai de novo Aí Vai, dois toques Um Dois Dois toques Valendo Vai 4x2 gol olímpico 4x2 gol olímpico 2x2 gol olímpico Fechou Vai 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 Pessoal Fiz Pessoal Fiz Fiz 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 2, 1 1, 2, 3 1, 2, 1 1, 2, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Faz, hein? Última! Valendo, vai! Valendo! Veja o Carlos! 4x4! Tá com medo da bola, Gabriel? Próximo desafio! Eu escolhi desafio de travessão e há 3 chances pra cada um deles e 6 pra mim. Levando! Primeiro! 5x3, vamos! 5x3, vamos! Vai! vai segundo a frente cara vai vai 5 a 4 4 4 4 4 mil vai não tem o dom Gandula vai, segunda dele segunda errou vai, segunda última tentativa errou vez do Carlão é vez vou acertar meu Deus olha lá, cara segunda chance, vai vez do Gabriel pode pode vai, segunda vez, segunda chance ó, chelei última última valendo se errar eu ganho ganhou 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 parabéns, Carlão ganhei eu sou o Pino ganhou volta mais se a galera gostar não gostou dele volta mais vezes que daí pode virar interesse do Carlão hashtag cailã volta mais vezes volta cailã vem aí vai, correção 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 falou Música 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 Legenda Adriana Zanotto